Como é seu nome? Celina e o seu? Maria Joana Eu quero falar Maria Ju, eu quero falar um pouco sobre a Bíblia com vocês, tá bom? Tá bom? Eu quero pegar aqui uma uma sacolinha Abre aí essa sacolinha Isso, o que tem dentro? Pode tirar, dá pra ela a sacolinha Sacolinha Uma fica com um pãozinho O que é isso que tem nessa mão? É um pão, um pão, tá? Segura aqui Então, tá aqui o pão, ó, tá? O pão tá aqui A Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, tá? E aí é o seguinte, o inimigo vem o inimigo vem e pega o nosso pão e ele, ó sopra O inimigo veio pra matar roubar e destruir O pão sumiu O pão sumiu O inimigo veio pra roubar, matar e destruir E aí, o pão vai parar sempre em outro lugar Olha aí o pão, ó Olha aí o pão Olha aí, mostra o pão pra ela Não é? O inimigo vem pra matar Roubar e destruir Mas o Senhor Abra tua mão, ó O Senhor, o que que acontece? Ele pega o pão coloca na mão A Bíblia diz que tinha um menino que tinha pãozinho E o que que aconteceu? Ele entregou o pãozinho pra Jesus E Jesus abençoou Quando Jesus abençoou Tinha o que aqui mesmo? Quantos? Um pãozinho Tinha um pãozinho Tinha quantos pãozinhos? Um Agora abre aí Quando Jesus abençoa Olha aí Examina esse aqui Examina esse Eu vou guardar a sacolinha Quantos pãozinhos tem aí? Tem dois pãozinhos Muito bem Então eu vou pegar o seu pãozinho E vou pegar o seu pãozinho Abra tua mão Quantos pãozinhos você tem? Dois Você tinha um E você tinha um Certo? Jesus abençoou, né? Quando o inimigo rouba Jesus abençoou e multiplica Fecha os dois pãozinhos assim Não é? Então eu vou fazer assim, ó Abençoa Quantos pãozinhos tem aqui? Dois Abra tua mão Abra tua mão Olha quantos pãozinhos Quatro Quatro pãozinhos Jesus Ele multiplica Jesus Ele cuida Jesus abençoa É isso aí Deus abençoe Tchau